Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Eu também sou da família Também quero gravar Catucar pai, catucar mãe, catucar filha Eu também sou da família Também quero catucar Catucar pai, mãe, filha Eu também sou da família Também quero catucar Durga